Você tá começando agora da consultoria de Power BI e não sabe como cobrar ou quanto cobrar pela sua consultoria, pelo seu trabalho? Então fica aqui que no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você pode precificar a sua consultoria de Power BI. Se você não me conhece, meu nome é Henrique, eu sou professor de Excel, VBA e Power BI aqui da Ação Treinamentos e no vídeo de hoje eu vou te contar um pouquinho mais como eu precifico a minha consultoria, como que você também pode precificar a sua. Se você vai cobrar caro, se você vai cobrar barato, quanto cobrar, como cobrar, como receber, enfim, eu vou te contar um pouquinho mais da minha experiência, como que eu faço com os meus clientes hoje em dia e aí você pode tirar uma base para os seus próximos clientes também. Só que antes de a gente começar, você já sabe, né? Como que você vai fortalecer esse canal aqui? É se inscrevendo no canal, clicando no botãozinho que tá aqui embaixo, clica no like também para o YouTube propagar esse conteúdo pra ainda mais pessoas. Comenta aqui embaixo como que você cobra a sua consultoria. Às vezes eu tô passando informação aqui que pode não ser, digamos assim, completa. Quero ouvir de você, como que você tá cobrando hoje em dia, como que eu posso melhorar a forma como eu cobro também. Vamos trocar informações, ok? Então, pessoal, vamos lá. A primeira coisa que eu costumo dizer para todos os alunos que vão se tornar consultores no futuro é a questão de, primeiro, considere o tempo investido. Existem projetos de Power BI que vão levar mais tempo e outros menos tempo, obviamente. Existem aqueles projetos onde você vai ter uma base de dados muito bagunçada e outros projetos onde a base de dados vai vir limpinha para você. Então, existem empresas e empresas, tá? No sentido de, às vezes, a empresa controla todos os dados simplesmente em Excel. E a gente sabe, pela nossa experiência, que trabalhar com base de dados em Excel não é tão interessante assim. Justamente por conta das várias limitações, principalmente de tamanho que tem lá dentro. Mas também pelo volume de pessoas, normalmente, que utilizam essas planilhas e não sabem utilizar. Então, normalmente, eles fazem um monte de cálculo, um monte de coisa que não faz muito sentido. Então, você acaba tendo que limpar esses cálculos, limpar esses erros e esses rascunhos que as pessoas fazem lá dentro. Então, se você for levar aí, sei lá, 100 horas num projeto, 10 horas, 1.000 horas, claro, cada um deles vai ter um preço diferente. E aí, como é que eu costumo cobrar nesse caso, né? Eu cobro por hora, eu cobro por projeto. Nesse caso, pessoal, eu sempre coloco da seguinte forma. Olha, quantos que eu quero ganhar por mês? Vou abrir minha calculadora aqui, por exemplo, e vou fazer um cálculo simples com vocês, ó. Vou abrir minha calculadora, vou colocar ela aqui do ladinho. Vamos supor que eu sou um cara que, se eu fosse CLT, eu iria querer ganhar 15.000 reais por mês. 15.000. Esse é o quanto eu queria ganhar. Líquido, caindo no meu bolso, 15.000 reais por mês, tá? Ok. E, para chegar nesses 15.000, quantas horas por mês eu gostaria de trabalhar? Bom, vamos lá. Eu não queria trabalhar muito, não. Eu queria trabalhar, sei lá, 6 horas por dia de segunda a sexta. Então, na semana vão dar 30 horas e no mês 120 horas. Então, eu vou pegar esses 15.000 e vou dividir por 120. E eu vou chegar, então, no valor da minha hora, que é 125 reais, tá? E aí, pronto. Agora que você já sabe quanto que é o valor da sua hora, você estima quantas horas você vai gastar naquele projeto. Então, se é um projeto de 100 horas, por exemplo, você vai pegar esses mesmos 125 e multiplicar por 100. Pronto. Você vai cobrar 12.500 reais nesse projeto para fazer. Putz, enfim. Mas 12.500 reais, cara? A empresa é uma empresa pequena. Ela fatura, sei lá, 50.000 por mês. Eu acho que 12.500 não vai fazer muito sentido. Bom, então, cabe a você ter um bom senso. Se você acha que você quer fechar com aquela empresa e ela não pode pagar esse valor, você reduz e chega naquele valor que você acha que é suficiente para você. Agora, se você não está nem aí para o tamanho da empresa, se você... Beleza, se eles querem pago, se você não quer, tchau e benção, né? Aí, beleza. Você mantém esse valor aí, passe esse orçamento, tá? Vamos trabalhar com esse valor de 12.500 aqui, que é um valor que realmente é o praticado aqui, pelo menos na região onde eu estou, para projetos de nível metiano aí de Power BI, tá? Esse valor, pessoal, você vai cobrar como da empresa, tá? E aí, vai de vários profissionais também. Tem profissionais que cobram à vista. Então, ó, assinou o contrato, pago os 12.500 e vamos lá. Tem profissionais que fazem 50% na entrada e 50% na conclusão do projeto, né? Então, depende aí também. E tem profissionais que parcelam isso daqui como se fosse uma compra de um carro, né? Eu, particularmente, eu também avalio muito a empresa. Eu não costumo baixar meu preço, tá? Justamente porque a nossa consultoria de BI aqui da São Treinamentos é uma das melhores. Então, a gente realmente faz um projeto perfeito. Perfeito não, porque perfeito não existe, né? A gente faz um projeto muito bom, com uma qualidade incrível, sempre atendendo as necessidades do cliente. Então, se o cliente, ele não pode arcar com esse valor, o que eu costumo fazer? Eu costumo parcelar isso daqui, sem juros até, tá? Então, por exemplo, deu 12.500, eu chego até a fazer 12 vezes de mil pro cara, tá? Sem problema nenhum. Justamente porque eu sei que empresa é muito difícil dar calote, né? Quando a gente faz de PJ pra PJ, é muito difícil a empresa dar calote. Então, eu costumo parcelar isso aqui sem problema nenhum, no boleto, no cartão, como o cliente quiser. Se ele não puder, claro, pagar a vista aí, a vista a gente pode ter negociado isso como sem problema nenhum. Mas é assim que eu faço, tá? Se você achar que você tem problemas de caixa, que você precisa desse dinheiro num curto prazo, aí você não parcela. Você fala pro cliente, olha, é só a vista ou na conclusão do projeto, tá? Eu já trabalhei muito com isso, tá, pessoal? Com conclusão de projeto. A gente fechava um projeto, seja de BI ou desenvolvimento de software dentro do Excel, e eu, por ter 100% de confiança na qualidade do nosso trabalho, eu sempre deixava pra cobrar no final. Então, eu ia lá, entregava o projeto, instalava, fazia tudo certinho, o cliente aprovava, gostava, e aí na hora de cobrar, eu já tomei calote. E não foi um, não foi dois, não foi três. Já tomei calote, sim, de empresas por conta disso. Então, eu parei, eu já não faço mais isso, tá? Hoje em dia, eu faço 5 pela entrada, por mínima que seja, simplesmente pro cliente ter o comprometimento de me pagar, e depois eu parcelo, ou recebo 50 a 50, depende do cliente, tá? Então, primeiro, essa é uma forma de você calcular, baseado no tempo envolvido daquele projeto, tá? É lógico que, às vezes, você vai levar mais ou menos tempo. E aí, se você levar mais, problema seu, você que fez um diagnóstico errado, se você levar menos tempo, beleza, sucesso, mérito seu, você conseguiu entregar pro cliente o menor tempo possível. E aí, muita gente pergunta, Henrique, eu entreguei na metade do tempo, o cliente quer pagar metade. Não, aí não, por isso que você tem que ter um contrato, né? Independente das horas que você for gastar, tem aquela complexidade ali que você colocou, tá? Número 2, avalie a complexidade do projeto. No exemplo anterior, eu falei pra você de um caso onde você vai ter várias planilhas de Excel. E por mais que a gente tenha ali muito trabalho envolvido, a complexidade não é alta. Simplesmente se conectar o Excel e fazer as transformações, ok, é trabalhoso, mas não é complexo. Agora, se você for trabalhar com bancos de dados, por exemplo, do DirectQuery, através de forma de conexão do DirectQuery, você tem que se conectar ao SQL, aos bancos da Oracle, ao SAP, por exemplo, isso aí já é um pouco mais complexo. E não são todos os profissionais de Power BI que estão capacitados a trabalhar com esse tipo de ferramentas. Então, nesse caso, se você domina e consegue trabalhar com as conexões um pouco mais avançadas, como APIs, por exemplo, aí você pode cobrar mais caro, você pode avaliar um pouco melhor a sua hora. A gente colocou aquele exemplo de R$125 a hora, anteriormente, e se você já consegue trabalhar com essas ferramentas, você pode colocar, sei lá, uns 30%, 40% ou mais naquele valor. Então, cobrar ali R$170, R$180 o valor da sua hora, tá? Além disso, outras ferramentas, hoje em dia está crescendo muito o uso de Power Apps, Power Automate, a Power Platform como uma forma geral. Então, se você domina a Power Platform e vai utilizá-la no seu projeto de BI, você pode cobrar mais caro por isso também, porque hoje em dia são poucas as pessoas que realmente dominam a Power Platform, tá? Então, se você for utilizar um outro conjunto de conhecimentos seus, como programação em Python, programação em SQL, que for constituir o ecossistema de BI daquela organização, você pode aumentar um pouquinho mais também o valor da sua hora, tá? Então, eu costumo precificar sempre dessa forma, baseado em quantas horas eu vou utilizar do meu tempo para concluir aquele projeto e também, principalmente, em relação à complexidade e volume de ferramentas. E a gente está com um cliente agora, que nas são treinamentos, e a gente vai desenvolver um portal de BI para ele. Como assim? A gente vai desenvolver uma página da web, onde ao invés das pessoas acessarem pelo Power BI Service, que é a nova do Power BI, as pessoas acessarão por esse site que a gente vai desenvolver para eles. Então, eu não sou desenvolvedor web, eu precisei contratar um desenvolvedor web para desenvolver esse site para a gente e depois a gente vai embedar os visuais do Power BI dentro desse site específico. Então, se você for contratar outros profissionais também, você vai ter que discutir isso no preço da sua consultoria. Número 3, avalie o impacto que isso vai causar na empresa do cliente. Olha, não sei se você já percebeu, mas o Power BI dá uma alavancagem operacional e estratégica na empresa muito alta. Então, se você vê hoje que a empresa tem muito potencial, por isso que eu falo que o bom analista de BI não é simplesmente o cara técnico que domina a DAX de cabo a rabo. Não. O bom analista de BI é aquele que entende de negócios. Então, se você avaliou o negócio do cliente e viu que com os dados gerados, dados não, né? Com as informações geradas pelo Power BI, ele vai conseguir alavancar muito mais o seu negócio, ele vai conseguir dobrar o faturamento. Pô, você sabe que o trabalho ali vai ser bem feito, você sabe que ele vai causar um impacto positivo, então cobre um pouco a mais por isso também. E como que eu avalio isso? Bom, não caberia num vídeo só de poder fazer um curso inteiro sobre avaliação de negócios, porque isso é um conhecimento que a gente traz dos cursos de administração, gestão de negócios. Então, avaliar realmente se o cliente está perdendo dinheiro por conta de custos que ele não controla, se ele poderia lidar melhor com o seu cliente, porque ele vai ter agora algumas informações sobre o cliente e aí ele vai poder aumentar a venda por cliente, por exemplo, isso é uma coisa que você vai ter que avaliar com o tempo, tá? Conforme você for ganhando sua experiência de negócio. Por isso que eu sempre falo, é importante você ter conhecimento da tecnologia? Com certeza, senão você não vai sair do lugar. Mas antes de mais nada, você precisa também ter conhecimento de negócios, tá? O profissional de BI, ele não entende só de tecnologia, ele tem que entender de negócios também. Número 4, pesquisa o mercado. Olha, eu estou numa região próxima a São Paulo aqui, a gente está a alguns quilômetros, tá? Nem tão perto assim, mas é uma viagem de carro a gente está lá. Então, aqui perto de São Paulo, a gente costuma praticar um preço bem perto daquilo. Entretanto, nem tão perto assim, porque eu estou numa cidade do interior. Então, se eu for vender projetos de BI para empresas locais aqui, com toda certeza eu não consigo cobrar o mesmo preço que eu cobro para empresas da grande São Paulo ou de grandes capitais do Brasil. Principalmente porque essa empresa daqui ainda tem uma cabeça muito pequena, onde pagar R$12.500, como exemplo anterior que a gente deu, em um projeto de BI, em gráficos que ficam mexendo ali, talvez para eles não façam tanto sentido assim. Talvez eles prefiram investir em panfletos, por exemplo. E está tudo bem. Se você mora em cidade pequena, você sabe bem o que eu estou falando. As empresas não têm muito ainda a cultura de investir nelas próprias dessa forma, através de novas tecnologias que estão surgindo no mercado. Então, se você está numa cidade pequena, você vai ter que avaliar quanto que as empresas, quanto que os empresários são dispostos a pagar pelo seu projeto. E aí você vai escolher. Eu me submeto a receber menos e trabalhar com as empresas locais ou não? Eu realmente quero trabalhar somente com as empresas da capital ou de outro país. Hoje, com a internet e com o inglês, você consegue ter clientes em qualquer lugar do mundo, visto que o Power BI permite que você trabalhe remotamente. Então, a dica número 4 que eu dou para você, pesquise o mercado. Quanto que os seus concorrentes estão cobrando na sua cidade, na sua região? Quanto está sendo cobrado naquele segmento de negócio específico que você quer atuar? Pesquise o mercado. Número 5. Ofereça outros serviços. É o que eu sempre digo, tá? Para você dar um up no seu preço, na sua margem, você tem que oferecer outra coisa a não ser simplesmente a implementação de BI. Hoje em dia, a gente tem também o Power Apps e o Power Automate, como eu falei. Mas pode ser que isso seja um pouco avançado para aquela organização. Então, ofereça também um controle financeiro no Excel, ofereça uma ferramenta de cadastro dentro do Excel, ofereça várias outras coisas que você também domina. Por isso que eu digo que hoje em dia, um profissional de BI, um consultor de BI, ele é um profissional multitarefas, multi-conhecimentos. Ele não domina somente o Power BI. Como eu falei anteriormente, uma coisa que as empresas hoje, todas as empresas precisam, tá? A Ação Treinamentos precisa, a Coca-Cola precisa, o Google precisa, é simplesmente de consultoria. Todas as empresas precisam de consultoria. Então, se você domina muito o segmento de negócio, o segmento de mercado, ofereça, além da implementação de BI, ofereça também o seu serviço de consultoria empresarial. Ok? Então, pessoal, essas foram as cinco dicas que eu passei para vocês de como você pode precificar o seu projeto de consultoria em Power BI. Espero que eu tenha conseguido, então, trazer para você um pouquinho da minha experiência e mais clareza na hora de passar os seus orçamentos. Se você tiver qualquer dúvida, não esquece de chamar a gente lá no Instagram, arroba ação.treinamentos. E eu te vejo no nosso próximo vídeo. E eu te vejo no nosso vídeo.